O sol perguntou à lua O sol perguntou à lua Quando há, quando há fé a amanhecer Quando há, quando há fé a amanhecer À vista dos olhos teus À vista dos olhos teus À vista que vem o sol cá fazer Que vem, que vem o sol cá fazer Que vem o sol cá fazer Que o sol perguntou à lua Quando há, quando há fé a amanhecer À vista dos olhos teus Que vem o sol cá fazer Que o sol perguntou à lua Quando há, quando há fé a amanhecer À vista dos olhos teus Que vem o sol cá fazer E o sol perguntou à lua Quando há, quando há fé a amanhecer À vista dos olhos teus Que vem o sol cá fazer Que o sol perguntou à lua Que vem o sol Que vem o sol Que vem o sol Que vem o sol